Como é malta sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Temos aqui mais uma vez o meu primo com o Supra dele, com o cansadito Desta vez já terás umas boas modificações Para quem não viu o vídeo deste carro, ele já cá esteve no canal O que é que tu tinhas? O carro estava a estoque? Era só estética, tinha um filtro da KPM, não é nada Tinhas o eileron? O eileron estética Já tinhas os passadores? Os passadores Ok Desta vez o carro a nível do exterior continua igual A não ser ali umas ponteiras nos cabos meio azuladas Mas aqui a bocadinho já vamos falar disso Levo aqui uma câmara levada à traseira do carro para gravar o som Não sei como é que vai ficar ou não Mas a gente depois no final vê Bom Atenção malta, eu já andei no meu carro mas foi Eu sempre lhe disse Fecha-me as bábulas que é para fazer uma gravação da minha reação Criação Atenção 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 O arroaceiro, como eu costumo dizer, anda sempre a fazer barulho. Eu vou aqui com o telemóbil que é para ver se a outra camara cai ou não pessoal, se me virem a olhar para baixo, já vou ver se o que é. O que é que há que acerce bem? Isto não é um mapa dos tiros. Não é um mapa dos tiros? Isto é um mapa soft. O mapa dos tiros é o que é o mais potente? Não, o mais potente era este. Ah era este? Ah então deixa estar, depois trocas para os tiros. O mapa dos tiros é uma diferença de 40kv. Bom, visto que vai aqui um carro à frente e a gente não dá para acelerar grande coisa, o que é que isto tem que este ano? Isto agora tem downpipe, sem catalisador, tem linha de escape completa, com válvulas, e tem duas panelas relativamente grandes. Claro, válvulas fechadas não faz praticamente barulho nenhum, válvulas abertas faz um cagaçola enorme, portanto que este cara está sempre a dizer que eu sou o arroaceiro. Tirando isso, o que é que o carro tem mais? Tem reprogramação da Pure Turbos, conta com o Setage 2, quatro mapas, o quarto mapa sendo o mais fraco, fica mais ou menos com a velocidade de origem de 360kv à roda. Este carro de origem é um, estamos a falar de um Toyota Supra, do MK5, com motor de 3.000, não é? 3.000. 340kv de origem, 6 cilindros em linha. 6 cilindros em linha. E agora está com, mais ou menos, num mapa mais forte, 500kv à roda e 550kv ao motor. Ok. Terno que tem feito. 7 cilindros em linha. É Officer 5 de ouro Zgot Marella. A CIDADE NO BRASIL 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 Esta não No., esta vai quando eu quiser Isto cravia para todo lado Um group? Não, eu motivei ele cantar Solo à partir do beato A 120 Ele deixava de mandar tiros Agora vindo nas cordas Como quere ver se vai ganhe calcar Caralho, não gravamos o carro a passar fora. Não, 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 não. A nível de consumos, o pessoal gosta de saber como é. A gente tem de não saber quanto é que faz um depósito. A andar às voltinhas aqui, uma pessoa anda sempre na brincadeira de volta e meio. Pouco, muito pouco. Opa, com médias mais ou menos, porque eu ando sempre aqui às voltinhas, médias 14, mais ou menos. Um depósito, opa. Quantos litros é que leva? Leva mais ou menos 50, 49, poderia ser. Quantos quilómetros costumas fazer aqui às voltinhas assim, um gajo já sabe, brincadeira e assim? Ui, se for na brincadeira, 200, 300 quilómetros. Eu sei que se for de São Pedro a Viseu a queimar, a queimar a sério. De São Pedro a Viseu são mais ou menos 30, 30, 30 quilómetros por aí. Ir e vir a queimar, que é curva contra curva, é meio depósito. Ou seja, 60, 65 quilómetros, meio depósito. Mas atenção, é queimar, queimar, é quanto dá o carro? Se andar aqui só às voltinhas, opa, se andar tranquilo, é muito económico, atenção. Então aí, o que é que tu tens de futuro, ideias de futuro para fazer? Por enquanto, enquanto o turbo durar, vai ser de estética. Vou meter agora novas novas coisitas que já chegam para a semana. Podes dizer, quando o vídeo sair, já vão vir-vos umas jantos, as SL02 da Yaptam Racing. Em 19 também, um bocadinho mais saídas para fora. Depois, futuramente, vai dar um wrap. Isso vai ser completo. Tenho de reparar um farol que tem na frente, o VPF do farol, quero dizer, que esterou. E, desatenção às vagabas, que se não, vou me acusar à polícia. Tirando isso, opa, quando o turbo der o BR e bem do aumento vai dar o BR, vou meter um turbo maior. Vou levar o turbo, o Pure 850 da Pure Turbos. Que é um turbo mais ou menos para 900, 1000 cv. Não vai ficar com essa potência, só turbo maior. O carro vai ficar com um pouco mais de potência que o que tem agora, mas nada de muito radical com o carro. Para mim, o carro como está, está excelente. O carro anda, se farta, quase que deixa GTRs para trás. Quase, quase, quase. Claro, olha que o R35, para o carro que não anda longe dele. Stock, atenção. Ah, está stock o R35. Mas, tirando turbo, vão meter radiadores legais. Vão levar lá radiadores da CSF. É para esfriar melhor o carro. Porque o carro, não é que o carro aqueça, portanto, não aquece. Mas, se eu andar sempre, continuamente, a puxar, perde um bocadinho de potência. Como todos os carros, atenção. Por isso, vai levar uns radiadores maiores. Que é para ter melhor a entrada de ar. Tirando isso, talvez pensei num filtro de ar cónico. Para fazer uma boa descarga de turbo. Charge pipe em titânio. O de origem é em plástico. E é conhecido por arrebentar. Por isso, vai levar um charge pipe. Ou em metal ou em titânio. Normalmente, eu gostava mais em titânio. Fica mais bonito na baía do motor, tudo em titânio. Para ser brilhante. E para o senhor hoje em dizer que não está de origem. E pronto, tirando isso, normalmente, deve ser só isso. Outra coisa, quanto é que tens aqui investido? A programação, quanto é que ficou mais ou menos? A programação, a pior troço foi, se não me engano, 1.600 ou 1.400. A programação aqui é a caixa? Não, só o motor. Só o motor? Só o motor e downpipe. E passou no banco de potência? Passou no banco de potência. Ok, 1.600 paus de programação e a trocar o downpipe. Linha de escape, quanto é que tens aqui? Atenção, na reprogramação ainda falo da reprogramação de caixa. Foi mais de 400 euros. Isto está incluído aos 1.600 ou não? Ok, então, reprogramação da caixa motor e downpipe, 2.000 euros, isso? Sim, mais ou menos isso. Ok. Linha de escape, quanto é que tens aqui? A linha de escape, isto foi uma linha inox. Uma linha da Weavit. E inox com válvulas. Eu apanhei em promoção, mas sei que o preço dela é 1.000 e poucas libras. Estão durando a bola? É? Não. A linha de escape. Ah, estava a dizer. Linha de escape. São 1.050 ou 1.090 libras. Com um partido de 0,5 euros, isto está a mais ou menos 1.200 euros por perto disso. Mais importação da linha, que foi mais 300, 300, 350 euros. Ok, a linha total ficou em 1.300 euros mais ou menos. 300, 1.400 euros, sim. Mais ou menos. Mais. Acho que não tem mais nada. O engraçado desta reprogramação é que eu tenho todo um telemóvel. Comprei uma peça que anda aqui atrás até. Uma peça OVD para ligar ao telemóvel. Ou seja, ligo o telemóvel com Wi-Fi. Eu com esta peça posso apagar erros do carro. Nunca tive qualquer tipo de erro. Por isso nunca foi preciso fazer isso. Pode meter o carro a fazer mais pops. Mais pops. Mais duração de pops. Menos pops. Posso tentar tirar os pops. Tem uma opção, mas eu sei que eles nunca saem completamente. Vai sempre haver pops. Olha, sempre vai calcar. Se coiso virar, nem sei. Eu vou lá por cima virar. Que é para os senhores agentes verem que eu não sou a boa sei. Ou seja, ele com esta aplicação pode, digamos que pode ele reprogramar o carro à maneira dele. Praticamente. Sim, sim. Tem a reprogramação de base. E depois dentro da reprogramação detalham os limites que eu posso ir para um lado e para o outro. Para a reprogramação se tornar segura e para não fazer estragos no motor. É isso malta. O que é que vocês dizem aqui do carro? É um Supra com motor BM. E com muitas peças a nível de interior de BM. Sim. Muitas mesmo. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Se gostaram desta edição. Foi a primeira que eu fiz assim um bocadinho diferente, mais elaborada. E já sabem, deixem o vosso likezinho. Partilhem, enviam aos vossos amigos. E se não subscrevem o canal. Já sabem. Fiquem por aí. Até à próxima. E deixo ao pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.